Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Regularizados na sexta-feira, dia 6, o técnico português PPC o auxiliar Hugo Silva estão aptos a estrear no Comando Técnico do Leão neste sábado, às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, em um confronto direto pela reaproximação do G4, contra o Havaí. Segundo informações de bastidores, apesar de manter a estrutura tática da equipe que enfrentou o Ituano na última segunda-feira, o treinador tem algumas dúvidas em relação ao time que começará a partida, principalmente no meio-campo. A primeira dúvida envolve a possível estreia do argentino Julián Fernandes, que viajou com a delegação para Santa Catarina e está disponível após aprimorar a parte física durante a semana. Com Felipe sendo muito criticado pela torcida e tendo deixado uma má impressão na partida contra os paulistas, a qual Pepa assistiu dos camarotes da Arena Pernambuco, o argentino pode ser a novidade na escalação. A segunda dúvida no meio-campo diz respeito ao retorno de Lucas Lima. Ausente contra o Ituano por suspensão, o experiente meia disputa a vaga no setor de criação com o argentino Titi Ortiz. A tendência, no entanto, é que Lucas Lima retome sua posição de origem, com Christian Barletta e Wellington Silva atuando nas pontas. No ataque, a dúvida é entre Gustavo Coutinho, que vive uma má fase, mas ainda é o artilheiro do leão no ano, e Zé Roberto, que deixou boa impressão ao marcar dois gols na vitória sobre o Ituano, além de ter se destacado com gols e assistências em outras oportunidades. Dessa forma, a provável escalação do esporte para enfrentar o Havaí é Kaique França no gol Igor Carius, Rafael Thierry, Chico e Filipinho na defesa Felipe ou Julián Fernandes, Fabrício Domingues, Lucas Lima ou Titi Ortiz no meio-campo Christian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho ou Zé Roberto no ataque Com 35 pontos e dois jogos a menos que a maioria dos adversários na tabela, o leão busca se aproximar do G4 da Série B. Atualmente, o Santos fecha o grupo com 40 pontos, 5 a mais que o esporte, mas ainda jogará nesta rodada contra o Brusque, fora de casa. O Havaí, quinto colocado com 37 pontos, está dois pontos à frente do esporte, o que torna a vitória ainda mais crucial para ambas as equipes. E aí torcedor rubro-negro, na sua opinião, qual deve ser a formação inicial do esporte para o confronto de logo mais? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!